Pois é, gente, saiu aí as primeiras faixas do novo projeto do cantor Daniel Celebra João Paulo e Daniel. Aquele projeto que reuniu aí mais de 20 participações, do qual eu estive presente, né? Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e também da minha carreira profissional aqui como comentarista de música sertaneja. Daniel Celebra João Paulo e Daniel aqui pra fazer uma tour aí pelo Brasil inteiro esse ano. Quem tiver a oportunidade, pessoal, vá que é muito top. Confere aí as primeiras canções, os trechinhos das primeiras canções divulgadas aí pelo cantor que está disponível nas plataformas digitais de áudio e também no YouTube. Daniel Celebra João Paulo e Daniel. E quando tocar em meu rosto outra vez eu sei que vou me machucar. Que seja eterno enquanto dure esse amor que dure para sempre Que venha abençoado por Deus que será diferente Ao ver a loira tremendo, tremendo e suando frio Parei o carro depressa na travessia de um mil Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Quero amar Sem pensar E um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Matou meu sentimento Meu desespero quando você foi embora Era preciso não deixar transparecer Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Porque eu sou um redneck Cowboy Oriagor Realiente Jumos Pés